Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa com a nutricionista Vanille Pessoa. Ela é professora da Universidade Federal de Campina Grande e membro da Associação Brasileira de Nutrição. Professora, uma ótima noite. Obrigado pela participação aqui conosco. É possível economizar quando os preços estão lá no alto, sem cair naquela coisa de ir para produtos que não são nada saudáveis, mas que às vezes estão com o preço mais em conta? Sim, boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. É possível sim, porque a gente tem uma diversidade de alimentos da nossa cultura brasileira. Então, a gente viu que teve aumentos aí, principalmente na cebola, na batata inglesa e tem como substituir esses dois alimentos por outros alimentos de natura. Então, a cebola, a gente usa bastante para temperar, né? Nos nossos temperados, quase não pensamos em tempero brasileiro sem cebola. Mas a gente tem alho, a gente tem ervas, a gente tem especiais que podem ser utilizadas nesse momento em que a cebola está sofrendo esse acréscimo. Assim como a batata, né? Que a gente usa muito para fazer sofas, a gente pode substituir por outros legumes, né? Por beterraba, cenoura. Aqui no Nordeste a gente chama de girimom, por aí chama de abóbora, também pode substituir. O interessante é que a gente faça essas substituições, né? Alimentos in natura por outros alimentos in natura. Eu acho que a regra fundamental é essa e lembrar que quando a gente pensa nesses alimentos in natura da época, eles sempre vão ficar mais baratos. Então, é bom sempre consultar as tabelas que a Embrapa, que alguns órgãos específicos publicam, sobre quais são as frutas e os vegetais da época, porque eles vão estar mais baratos, com certeza. Professora, um dado me chamou muito a atenção de que 17% dos alimentos que estão ali disponíveis para o nosso consumo são desperdiçados. O que vai para o lixo que a gente poderia aproveitar? Você pode dar uns exemplos práticos do dia a dia para a gente? Sim, nós precisamos aprender a usar os alimentos in natura de forma integral, né? Nós jogamos muitas cascas, muitas folhas, que são riquíssimas em nutrientes e que poderiam estar sendo aproveitadas, desde que a gente aprenda a fazer a higiene correta desses alimentos. Então, os legumes que costumamos muitas vezes jogar cascas fora, elas podem ser bem aproveitadas, assim como se a gente utiliza em preparações de uma vez só aquele alimento, também aumenta essa possibilidade de não estragar, né? Nós estamos em momentos que não podemos desperdiçar alimento. O aproveitamento integral dos alimentos é muito importante. Então, sucos, sopas, utilizar cascas e as folhas é muito importante. Uma folha que a gente quase nunca usa, às vezes a gente não vê quando se compra em supermercado, por isso que a gente recomenda comprar em feira, é a folha da cenoura. Então, uma folha riquíssima em nutrientes e que vai sempre para o lixo. Então, começar a pensar em comprar em feiras livres e ter mais acesso a esses alimentos in natura e minimamente processados de forma integral. Vanili, pegando a época do ano, ceia de Natal, muita gente, obviamente, acaba querendo economizar. Você falou na nossa primeira pergunta sobre justamente olhar para a nossa cultura. Ao invés de, por exemplo, o bacalhau ir atrás de peixes, da nossa aqui, do nosso oceano, do nosso dia a dia, pode ser uma maneira de fazer uma ceia gostosa e economizando? Com certeza, com certeza. Eu sempre brinco com os meus alunos, Gustavo, que quando a gente escolhe os alimentos, a gente deve escolher os quilômetros, quilômetros zero. Quanto menos distante tiver, de onde teu alimento vem para o teu prato, melhor. Então, eu sempre digo, você come um vegetal, um peixe, e já viajou mais do que você, está alguma coisa errada. Então, certamente, quando a gente consome produtos da nossa cultura, que estão próximos de nós, que estão aqui nos nossos produtores locais, o Nordeste tem produções próprias daqui, o Sudeste tem suas produções, o Norte, o Brasil é continental, e tem muita diversidade. Então, não justifica a gente estar gastando mais, consumindo alimentos que vêm de mais distância, e que, além de serem caros, por essa razão de virem de lugares mais distantes, a gente também não contribui com o sistema alimentar. Toda vez que a gente consome alimentos que precisam viajar, vamos pensar que a gente está gastando combustível, por exemplo, para eles chegarem nos lugares. Então, se a gente consome alimentos da nossa região, a gente contribui com o nosso bolso, com o meio ambiente e com a nossa saúde. Ainda sobre essa questão de economia e do não ao desperdício, as pessoas não têm ainda muita intimidade na hora de congelar os alimentos? Porque eu queria saber de você, por exemplo, a gente pode congelar todo tipo de fruta e até folhas? Sim, 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 pode congelar sim. É uma boa alternativa para a gente também evitar o desperdício, né? Então, é super possível que você congele frutas em embalagens. Quanto menos ar você colocar na hora do congelamento, melhor. Então, a gente indica ou colocar em potes que você consiga fechar bem e evitar a entrada de ar, ou em sapos, né? Que você já tem em casa e faz aquela amarração para não entrar ar. Mas é uma boa alternativa. As folhas, elas também podem ser congeladas e guardar as suas propriedades nutricionais. O que importa é que quando você descongele, que utilize, né? Algumas frutas, elas têm nutrientes que são mais... que se perdem mais facilmente, vamos dizer assim. A vitamina C é uma dessas vitaminas, né? Ela é uma vitamina que a gente chama volate. Então, as ricas em vitamina C são as melhores que a gente consuma o mais próximo possível. E ainda elas congeladas e sendo utilizadas logo após o descongelamento, ainda mantêm nutrientes. Vanille, uma tática que eu já vi muita gente usando, faz sentido ou não? Você falou de valorizar as feiras, também valorizar uma compra com muita gente, ou seja, às vezes você vê a gente se unindo para fazer uma compra grande e aí se dividir, enfim. Também vale a pena comprar grandes quantidades? Sai mais barato? Com certeza, Guchavo. E ainda digo mais, existem produtores que vendem direto, né? A gente chama de compras diretas, que fazem esse tipo de sistema. Então, se organizam em prédios, em condomínios, e trazem produtos de base agroecológica. Então, produtos sem agrofóxicos, produtos que são produzidos ali naquelas comunidades, aquelas pequenas produções, e que são extremamente benéficas à saúde, e que sendo compradas em grande quantidade num condomínio, por exemplo, o produtor que vai fazer esse transporte, ele economiza, porque está indo de uma vez só, e consegue ainda reduzir ainda mais o custo desses alimentos. Então, é super importante essas estratégias, né? Essa forma de comprar direto do produtor e grupo de pessoas, porque tanto barateia, como a gente tem acesso a alimentos de boa qualidade, né? Hoje, a gente tem que se preocupar, quando a gente come frutas, verduras, né? Os alimentos de origem vegetal como um todo, a gente tem que sempre se preocupar de onde ele vem. Não adianta comermos frutas e verduras, e não sabermos de onde essas frutas vêm, de onde essas verduras vêm, porque elas podem estar muito contaminadas com agrotóxicos, por exemplo. E aí não vai ter a finalidade para a saúde que a gente quer. Então, o bom é que a gente consuma frutas e verduras vindas de produtores, de pequenos produtores, de base agroecológica, que não usem agrotóxicos, que vai trazer um bem para a nossa saúde. Tá certo, a gente conversou com a nutricionista Vanille Pessoa. Muito obrigada pela entrevista, uma boa noite, até mais. Boa noite, obrigada. Obrigada.